Quem tá na voz é o Charada, o afilhado do Coringa Vou apelidar o meu nome de fogo, porque que o fogo não se brinca Se me trombar na escuridão, só pra se reto ou melhor que tá teno Eu olho pra direita ou pra esquerda, que aqui os Coringa é puro veneno Vai me ver com o cabelo verde de casa, com o roxo com a cara pintada Com a traca estafada, no queito, com o sangue no olho e com a boca cortada Aí tu se pergunta quem é, mas nesse instante é interrogação É o Charada? É o palhaço? É o Bin Laden? É o vilão? Não, 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 não É o Leozinho da VP e os Coringa mó chavão É o Leozinho da VP e os Coringa mó chavão É que os menor corta quadrado e atrás manda o cifrão É o Leozinho da VP e o Coringa mó chavão Quem tá na voz é o Charada, o afilhado do Coringa Vou apelidar o meu nome de fogo, porque que o fogo não se brinca Se me trombar na escuridão, só passe reto ou melhor que tá teno Eu olho pra direita ou pra esquerda, que aqui os Coringa é puro veneno Vai me ver com o cabelo verde de casa, com o roxo com a cara pintada Com a traca estafada, no queito, com o sangue no olho e com a boca cortada Aí tu se pergunta quem é, mas nesse instante é interrogação É o Charada? É o palhaço? É o Bin Laden? É o vilão? É o Leozinho da VP e o Coringa mó chavão É o Leozinho da VP e o Coringa mó chavão É que os menor corta quadrado e atrás manda o cifrão É o Leozinho da VP e o Coringa mó chavão É o Leozinho da VP e o Coringa mó chavão É o Leozinho da VP e o Coringa mó chavão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto